Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, exalte e bendiga o nome do nosso Deus para mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem sido conosco. Até aqui nós temos provado as muitas misericórdias de Deus para com a nossa vida e o nosso coração. Muito, mas muito, muito, muito está feliz por isso. Estou, olha só, entrando aqui para edificar a nossa fé através da palavra de Deus. Veio para ouvir a voz do Senhor, veio para receber de Deus. Então já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar contigo neste exato momento. Então recebe de Deus aí nessa hora que eu tenho certeza que foi o Senhor que marcou este encontro comigo e contigo. Olha só o que diz a palavra de Deus para mim e para a tua vida neste exato momento. Lá em Juízes, capítulo de número 4, versículo de número 4. E Débora, mulher profetiza, mulher de lapidote, jogava Israel naquele tempo. Ei, se tem alguém que gosta de fazer algo fora do comum é o nosso Deus. Se tem alguém que gosta de surpreender a nós e quem está ao nosso redor é o Senhor. Deixa eu falar algo aqui para você. Por estes dias o teu coração muito se alegrará, sabe por quê? Porque você vai ver algo que não acontece em todos os tempos. Algo que não é sempre que se realiza acontecendo exatamente dentro da tua história. Em nome de Jesus, se você já crê nessa palavra, toma posse e recebe, confirma aí nos comentários com o teu amém. Olha aqui, a Bíblia está nos falando a respeito de uma mulher chamada Débora. Agora eu quero que você perceba que Débora, dentro da sua geração, ela vai ser uma mulher profetiza e uma mulher juíza. E se você ler a história de Israel, se você ler a palavra no seu contexto por completo, você vai entender que ela vai ser a única mulher juíza. Você está entendendo? Não vai, não, não vai ter uma mulher juíza antes e nem depois. A única mulher juíza dentro da palavra de Deus vai ser Débora. Aquela que Deus levanta para julgar o povo. Agora eu quero que você perceba, tem um motivo pelo qual outras mulheres não foram juízas. Queridos, quando a gente lida com a cultura, com a época, quando a gente lida com N fatores daquela geração, nós vamos entender. Por que que ela vai ser a única mulher? Não era aceitável. Não, não era aceitável. Talvez ninguém escolhesse aquela mulher para ser juíza. Mas quem levantou ela foi Deus. Você está entendendo o que papai está falando aqui para você? Quem levantou, quem separou, quem capacitou foi Deus. E não dá para argumentar contra aquilo que Deus faz. Deixa eu falar uma coisa. Talvez aí pessoas não te aceitassem. Talvez aí pessoas não te esconheçam. Talvez aí tenha até uma rejeição, tenha até uma resistência a respeito de você neste lugar. Mas Deus está falando, fui eu que te escolhi. É, e sou eu quem te fortaleço e te mantenho de pé onde muitos querem te derrubar. Ou seja, era fora do comum uma mulher ocupar o cargo que ela estava ocupando. Mas era coisa de Deus na vida dela e na vida do povo. Para mostrar que quem faz é o Senhor. Deixa eu falar algo aqui. Deus vai te colocar em lugares que é fora do comum ver pessoas como você lá. Você está entendendo o mistério? Quem está entendendo declara. Já estou entendendo a palavra, Jesus. Deus vai começar a te levar para determinados ambientes que é fora do comum. Ver pessoas como você lá participando. É, porque talvez é para outro tipo de gente. Talvez é para pessoas, olha aqui, para outro nível social. É, talvez pessoas que, sabe, que estão ali umas próximas da outra, semelhantes, parecidas. Pois é, mas Deus está dizendo, é você que eu quero. E é com você que eu vou fazer o fora do comum. Vai ser na tua vida que algo descomunal vai acontecer. E vai ter gente olhando e dizendo assim, quem é aquela dali? Quem trouxe? Quem é ela? E alguém vai abrir a boca e vai dizer, aquela dali é a maior autoridade. Cuidado, fala direito. Aquele dali, aquele dali é alguém que, ó, não está aqui por acaso não. Cuidado, que é alguém que manda e desmanda. É alguém que tem voz e vez. É alguém que tem autoridade. Você está entendendo? Papai está dizendo para você, estou eu te dando autoridade. Para te colocar em lugares que você não entraria por escolhas humanas. Que não te escolheriam para isso. Não te dariam oportunidade. Não abririam a porta para você. Não te quereriam naquele lugar. Mas quem vai fazer é Deus. E ainda que haja resistência, todavia vão ter que aceitar. Porque não dá para argumentar com a vontade do Senhor. Você está entendendo? Você está entendendo o que papai está falando? Queridos, dentro daquela geração, eu imagino quantas resistências aquela mulher teve que enfrentar para ser juíza em um meio onde não se aceitava esse tipo de coisa. Não se aceitavam em uma mulher em um cargo tão elevado. Não se aceitava ela, olha aqui, em um lugar de tanto destaque. Você está entendendo? Mas Deus está dizendo assim, assim vou fazer na tua vida. Talvez as pessoas não escolhessem você. E talvez, mesmo Deus te escolhendo, muitos não queiram te aceitar. Mas vão ter, olha aqui, mas vão ter que concordar. Vão ter que se dobrar à vontade de Deus. Podem não gostar. Você está entendendo? Mas vão ter que se dobrar. Porque Deus está dizendo que na tua vida eu vou fazer coisa fora do comum. Vou te botar em lugares descomunais. Estou te dando autoridade para te fazer entrar em ambientes que não te aceitariam. E vão se perguntar quem é ela, quem é ele. E alguém vai dizer com muito respeito. Fala direito. Porque aquele dali é fora do comum, né? Ver gente como ele aqui. Ver gente como ela aqui. Não é fora do comum? Para o ambiente, para o lugar, para o espaço, para o meio. Não é fora do comum? Pois é, mas olha aqui, está ali e está com grande autoridade nas mãos. Então chega com cuidado. Você está entendendo o mistério? Você está entendendo o mistério? Vai ter gente que pode não gostar de você, mas vai ter que te respeitar pela autoridade que Deus vai te dar. Tem gente que pode até não gostar de ti, mas até não falar. Vai ter que falar com cuidado, porque a autoridade que Deus vai botar na tua mão é coisa grande. Você está entendendo? Olha aqui, papai está falando para você. É só eu que quero fazer na tua vida. É o meu descomunal se manifestando em você dentro dessa geração. É Deus quem quer. E ninguém vai impedir os planos de Deus para a tua história. Ninguém vai impedir os projetos de Deus para a tua vida. Você vai olhar e vai dizer assim, é fora do comum. É coisa de Deus. É fora do comum. Mas é coisa de Deus. É Deus quem faz. É Deus quem abre a porta. É Deus quem coloca lá. É Deus quem firma. É Deus quem sustenta. É Deus quem abençoa. E é Deus quem faz o descomunal na tua vida, na tua história, na tua caminhada, na tua casa. Porque Ele, mais uma vez, vai mostrar que é Deus. E Ele te escolheu para fazer algo fora do comum. E eu creio que você vai agradecer e muito. Porque você vai saber. Olha aqui, que somente sendo coisa de Deus. Você vai chegar. Você vai realizar. E você vai se manter de pé em determinados lugares onde Deus vai te colocar. Se você crer nessa palavra, assim, ó. Com aquela fé de que foi para você. Você entende que é Deus falando contigo. Você toma posse neste exato momento. Você com muita fé, muita, 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 muita fé. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Eu quero orar justamente com você. Coloca teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Para a gente clamar nesta hora com a certeza de que Deus é aquele que faz coisas fora do comum. Só porque Ele quer nos abençoar. Só porque Ele nos ama e nos escolheu. E ninguém vai conseguir paralisar isso. Você está entendendo? Nada impede o agir de Deus na tua vida. Coloca teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Como eu sempre peço. Deixa a curtida. Compartilha esse vídeo com alguém. Não se inscreveu no meu canal, YouTube, Natália Leandro. Ainda nem acredito nisso. Faz isso agora para não esquecer. Tá bom? Vamos orar? Ora daí que eu oro daqui. E juntos nós obtemos vitória. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bem dizer. Enaltecer teu santo nome. Deus, obrigado porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigada pelo teu agir. Obrigada pelo teu amor. Obrigada por nos escolher, Senhor. E fazer em nós o teu fora do comum. O teu descomunal. Obrigada, Deus, por mostrar que nada e nem ninguém consegue impedir o teu agir. E eu creio que coisas tão grandes vão acontecer dentro da história desta pessoa que está orando comigo. Que vai ter gente orando e dizendo assim, não é comum isso acontecer por aqui, não. Não é comum ver isso daí que você está vivendo por aqui, não. É fora do comum mesmo. E você vai abrir a boca e vai falar, é o descomunal de Deus na minha história. Ele faz isso. Me surpreende e surpreende quem está ao meu redor. Meu Deus, toma essa vida, essa casa, essa família, esse lá. Toma essa pessoa na palma da tua mão e opera, Senhor, o teu fora do comum. O teu descomunal dentro dessa história para glorificar o teu nome. Assim, nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Se você crê, se você ora comigo, confirma aí nos comentários com o teu. Amém! Amém, queridos. Que papai do céu lhe abençoe de uma maneira linda e poderosa. Olha só. Beijo grande no coração. Te amo em Cristo. Jesus fica na paz de Cristo. Amém!